Música Motores e ação oferecimento Concessionárias Fiat do Grande Recife Shopping do automóvel de Pernambuco, lugar de comprar carro Volvo Cotemburgo, sua concessionária no Nordeste Música O motor e ação entra em campo para abordar um projeto de lei que pode interferir diretamente no mercado de motocicletas no Brasil Está na Câmara dos Deputados uma proposta que só permite a venda de motocicletas a condutores habilitados O texto proíbe que alguém habilitado compre uma moto para um terceiro sem habilitação porque exige que a nota fiscal e o documento do veículo estejam no nome do comprador Isso é muito polêmico, até por conta de, se você for reparar hoje o que é que o motociclista para tirar um ACNH, ele aprende no autoescola a nível de aula prática Não acrescenta nada Eu acho que o processo está distante Deixa muito a desejar a nível de você estar de liberar uma habilitação para um motociclista ir para a rua Seguro, consciente e com um bom aprendizado Olha, eu acho que tem muita especulação Eu acho difícil que uma coisa, você cercear o comércio em detrimento de uma legislação de você só poder comprar se você tem Vou dar um exemplo, eu posso perfeitamente hoje comprar uma moto para o meu filho e eu vou dar de presente para ele Eu estou comprando no meu nome e vou dar de presente para ele Eu acho que tem muita especulação A proposta é do deputado Mandetta, do Democratas do Mato Grosso do Sul Ele acredita que a lei possa evitar acidentes com pessoas despreparadas para conduzir o veículo Também quando a gente coloca acidente de motocicleta Até agora eu nunca vi nenhuma estatística que apontasse, ou seja, trouxesse números de quem é a culpa no acidente Porque a gente sabe que tem muitos acidentes de carro e que o motorista está naquela Não, eu peguei a parte cega do carro e não vi que aconteceu o acidente Então o motorista também deveria se conscientizar disso e ter mais atenção na motocicleta Especialistas em trânsito têm dúvidas sobre a eficácia de uma lei nesse sentido e preferem apostar na fiscalização intensiva para inibir e coibir a utilização das motocicletas por pessoas não habilitadas O projeto não prevê fiscalização específica nas empresas que contratam motoboys O texto diz ainda que pessoas jurídicas poderão comprar sem a apresentação de habilitação Mas a empresa será responsabilizada em caso de autorizar uma pessoa não habilitada a trabalhar com a moto Existe na legislação, no CONTRAN, existe CNH, Carteira Nacional de Habilitação, que todo mundo conhece Tem que ser maior de 18 anos, tem que fazer centro de formação de condutores Tem que passar por uma avaliação DETRAN, tanto teórica quanto prática Existe a ACC, autorização para conduzir ciclomotores Então é todo maior de idade Onde existe legislação municipal, que a ACC é obrigatória Onde o veículo é obrigatório, nós somos 100% a favor Porque isso faz com que o nosso condutor seja consciente Ele tenha uma educação, respeita a sinalização Esse caso tramita junto ao processo da deputada Gorete Pereira, do PR do Ceará Que exige que o comprador de motocicleta comprove ser portador de Carteira Nacional de Habilitação Na categoria A A proposta já foi rejeitada pela Comissão de Desenvolvimento Econômico, Indústria e Comércio E foi aprovada pela Comissão de Viação e Transportes Mas ainda será analisada pela Comissão de Constituição e Justiça e de Cidadania Para depois ir para o plenário Legenda por Sônia Ruberti Legenda por Sônia Ruberti